Santa Catarina se consolida como um dos principais polos da psicultura do Brasil, se destacando na produção de tilápias. Bom demais uma tilápia, hein? Recentemente, o Estado alcançou a quarta posição no ranking nacional de produção de peixes, evidenciando a relevância e o crescimento do setor. Bora pra Camboriú! As margens de pequenos lagos e tanques espalhados, uma história de dedicação e sonho está se desdobrando. Santa Catarina, conhecida por suas belezas naturais e tradição agrícola, agora tem se destacado também na piscicultura, a produção de peixes em ambientes controlados. Desses peixes, a tilápia é um dos que está em maior evidência. Sérgio atua há três anos na produção dessa espécie em Camboriú. Em 2023, trabalharam com 15 mil peixes. Já este ano, o número quase que dobrou. Estão com 25 mil tilápias, uma história de esforço e uma paixão pela piscicultura. Na verdade, eu já tinha esse sonho de morar no sítio e eu sempre tive essa ideia de produzir tilápia, né? Tanto que acho que uns 15 anos, 15, talvez até mais, eu procurei o Silvano na época que eu queria arrendar uma propriedade lá na Ilhota. Mas aí na época não deu muito certo. Então agora já faz cinco anos que eu estou morando aqui e a gente começou devagarinho, né? As lagoas estavam tudo bem abandonado, né? Então a gente foi arrumando e há três anos estamos trabalhando com isso. Atualmente, cerca de 30 mil piscicultores produzem mais de 50 mil toneladas de peixe por ano. Dessa forma, 80% dessa produção são de tilápias. Os catarinenses ocupam a quarta posição no ranking brasileiro. Os peixes vêm pequenos e aos poucos, com os cuidados certos, vão crescendo e sendo preparados para a comercialização. Em Santa Catarina, alguns fatores contribuem para o sucesso da piscultura, mas o principal deles é a determinação dos produtores. Tem alguns municípios de Santa Catarina, na região de Massaranduba, região norte, na região sul, região de Armazém, Brasso do Norte, que são cidades que têm características de produzir tilápia. Porque Santa Catarina, na altitude, na região litorânea, é o local mais propício para a produção, mesmo em temperatura subótima. Quando você sobe a serra, já não serve mais para produzir tilápia. Mesmo sabendo que a temperatura da tilápia, a produção da tilápia é de 26 a 30 graus, é uma temperatura ótima, A temperatura média de Santa Catarina está em torno de 22 graus, temperatura média, por ano. Então, na maioria do ano, a temperatura para a produção de tilápia no estado é abaixo da temperatura ótima. Mas, mesmo assim, graças ao trabalho de pesquisa da IPAG, graças ao espírito de empreendedor da população de Santa Catarina, nós ocupamos o quarto lugar no ranking nacional. Ele vem alevindo, bem pequenininho, e aí a gente põe nas lagoas, vai alimentando e ele vai desenvolvendo. Normalmente, aí ele vai estar crescendo umas 100 gramas por mês, 7, 8 meses, para ficar pronto para ir embora. O quarto lugar no ranking nacional é o reflexo de uma jornada repleta de desafios e triunfos. A história do Sérgio e de muitos outros piscicultores é uma prova de que, quando a paixão e a dedicação se encontram, é possível transformar sonhos em realidade e gerar um impacto positivo. O sentimento é bom, né? Era um sonho e aí a gente vê aí acontecendo. E a gente tem um potencial, nós temos aí no total 12 lagoas. E daí, no ano passado, a gente começou com quatro e conseguimos, esse ano, aumentar um pouquinho, arrumar, fazer as paredes que antes era só no barro, assim, a gente fez as paredes todas de pedra. Então, estamos ajeitando. Se Deus quiser, no ano que vem, a gente vai estar aumentando mais um pouco. A piscicultura é uma atividade promissora e dá lucro, mas alguns produtores, quando vão fazer o curso, eu sou um dos professores, um dos palestrantes, a gente tenta ser bem objetivo e bem claro para a pessoa sair do curso e dizer, eu vou continuar nesta área ou eu vou desistir dessa área, porque tem que ter muito empreendedorismo, muita capacidade, muita garra, muita determinação e tem que ter um espaço suficiente para você criar peixe, porque criar peixe não é criar peixe em 10 metros quadrados e quer ter lucro, tem que ter pelo menos uma área suficiente, em torno de 2 hectares, para você ter lucro e ser próximo na produção de peixe. Que reportagem, para a gente aprender, um grande abraço Silvano, prazer te ver aqui, um conhecimento que é formidável na área da piscicultura, uma referência nacional e mundial no conhecimento. E claro, o empresário, o piscicultor, aquele que acredita, olha que com fé, vai lá devagarinho, devagarinho, produzindo, crescendo e fazendo desse estado uma referência nacional. A CIDADE NO BRASIL